Olá pessoal, beleza? Estou aqui para gravar um vídeo ensinando vocês a fazer um rebaixo com inclinação vou fazer a simulação aqui do percurso para vocês verem o que nós vamos fazer após vocês verem a simulação eu vou mostrar como vocês criam esse tipo de percurso vou simular aqui é um percurso com inclinação para a direita que eu vou ensinar vocês a fazerem aqui no caso a água escorre nesse sentido vai ter um furo aqui para a água sair mas antes pessoal vou mostrar para vocês como fazer isso daqui que é muito simples vocês vão entender facilmente eu peço para vocês sempre olharem nos comentários sempre eu coloco algum link da página do Facebook do Instagram algum produto que eu estou vendendo todos os produtos que eu postar aí pessoal no link aí ou na descrição do vídeo aí são produtos bons produtos que eu vendo há bastante tempo se você tiver interesse pode comprar sem medo que não vai ter problema com o produto de forma nenhuma mesmo que você não queira comprar mas dá uma olhada lá às vezes você se interessa que sempre é relacionado a CMC o que eu tenho para vender lá beleza agora vamos lá para a explicação de como que faz esse tipo de modelagem 3D aí eu vou criar aqui uma área fictícia aqui só para poder ilustrar de 1 metro no eixo X por meio metro no eixo Y e 100 milímetros de espessura aí nós vamos nesse caso aqui supor que isso daqui é a pia completa que ele quer fazer para poder fazer a boca da pique com essa inclinação nós vamos usar a ferramenta aqui de criar retângulo e vamos colocar o tamanho que a gente quer a inclinação aqui no caso que vamos colocar por exemplo já que a pia tem no eixo X 1 metro vamos colocar 700 milímetros 70 centímetros no eixo X e no eixo Y tem o meio vamos colocar 200 300 30 centímetros aí criado aqui o retângulo vamos jogar ele para o centro F9 selecionado o retângulo vamos em modelar criar formas a partir de vetores vamos apertar Page Up para poder dividir a tela e vamos vir aqui inclinar realmente inclinar aqui aqui nós temos que definir o grau que nós queremos a inclinação então pessoal aqui nós vamos vir aqui colocar altura da base 0 vai ficar colado com a base e aqui nós vamos clicar aqui selecionar a caixinha inclinar vamos clicar aqui em definir aí nós vamos clicar em cima da linha e vamos puxar para cá e vamos soltar em cima da linha aqui pronto está feita a inclinação essa aqui é a inclinação que o rapaz quer aí ele vai ter que ver lá na situação dele o tanto de grau que ele quer que essa inclinação tenha aí ele pode ir alterando aqui esses valores aqui até ele atingir a quantidade que ele queira pode aumentar diminuir diminuir aqui um pouco aí pode aumentar diminuir alterando o grau aqui aí após acertar o grau que ele quer ficar de acordo com o projeto dele lá ele simplesmente vai vir e fechar aqui o componente vai estar criado aqui aí ele pode abrir a tela aqui inteira assim dessa forma e vai criar o percurso de desbaste aqui vai colocar a grossura do material correta aqui eu não eu não sei exatamente a frese que vai dar o melhor acabamento nesse tipo de serviço aqui mas aqui nesse caso eu vou utilizar aí quem realmente for fazer esse tipo de trabalho aqui vai ter que fazer os testes aí aqui para mostrar aqui para vocês aqui eu vou utilizar uma fresa de mil de 3 milímetros normal isso é para poder gerar a simulação aqui no Aspire uma coisa que eu acho que influencia muito na qualidade aqui nesse caso é o sentido que a máquina vai trabalhar estando dessa forma aqui eu creio que não sei eu não criei esse tipo de de percurso não cozinhei nada eu só criei aqui agora esse modelo aqui para poder ajudar ele aqui a criar o modelo dele lá mas eu creio que a máquina deveria trabalhar no eixo X nesse sentido aqui se ela trabalhar no eixo Y vai ficar cheio de escadinhas e no eixo X ela vai ficar mais lisinha ela vai subindo e descendo não vai ficar cheio de rampa aqui para poder escolher se é no X ou no Y é só alterar aqui nesse caso já está no eixo X aí é só clicar aqui calcular a frez eu escolhi aí vamos simular aqui aí ó está feito o rebaixo muito simples fácil e rápido de fazer está prontinho e aqui é deixa eu voltar aqui e abrir aqui vocês podem selecionar aqui é só a área no caso essa área aqui do material nesse caso dessa simulação eu fiz só dessa área aqui a máquina só vai usinar porque aqui ela considera a peça inteira aonde que está mais clarinho aqui esse retângulo maior a máquina está considerando que a peça que nós estamos usinando tem esse tamanho por isso é importante você colocar o tamanho real da peça que se tiver algum erro o programa que a gente vai apresentar para você se você colocar essa opção aqui ó material bondere aqui é a máquina vai usinar tudo o material desde aqui ela vai começar aqui 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 aí ela vai tirar um sei lá vai tirar uma quantidade que você definir aqui ó afogo no modelo se você colocar dois milímetros aqui ela vai começar aqui vai tirar dois milímetros aqui aí chegando aqui ela vai fazer a rampa aí depois ela vai voltar aqui ó mesmo que ela não vai tirar nada de material mais porque ela já tirou os dois milímetros muitas vezes uma passada só ela vai voltar aqui e fica usinando o vento aqui até chegar aqui e ela vai começar a criar a rampa aí eu creio que nesse caso aqui seria mais interessante utilizar aqui ó essa a fronteira que é o do modelo a fronteira do modelo aqui tá mas aí é testes aí vocês tem que ver aí de acordo com com a necessidade de vocês aí fazer teste porque eu nunca fiz esse tipo de usinagem não aí vê qual fica melhor depois eu dou um calcular aqui e está feito aí pode simular novamente aqui o percurso aí está feito aí no caso como que vai ser um pia aí pode vir aqui fazer um furo aqui não sei para a água sair aqui no canto embaixo aqui pode fazer aqui no programa logo e já faz fica tudo prontinho para poder fazer esse tipo de furo aqui no caso teria que ser dessa forma eu não sei o diâmetro do furo que tem que ser eu vou colocar um diâmetro qualquer aqui vamos colocar aqui que é 40 acho que é muito 40 30 30 milímetros de diâmetro é como é f9 aqui e joga aqui para o canto aqui não sei a distância tem que ver aqui não vou deixar aqui aí seleciona a fresa que vai fazer o rebaixo vamos supor que ela tem esse material aqui tem 100 então tem que colocar 100 milímetros aqui a fresa pode ser a de 6 milímetros que está selecionada aqui aqui o segredo está aqui clicar aqui projetar o percurso no modelo 3D aí clica em calcular só vou colocar o furo no lado errado o furo é na parte de lá aqui a parte mais escura representa a parte mais baixa nós só vamos recalcular a ilícia 3D iniciar a simulação simular aqui de volta esse aqui primeiro fez a inclinação aqui agora faz o furo porque se você selecionar aquilo para projetar no modelo 3D ela não vai ficar aqui furando no vazio aqui toda a vida ela já sabe que aqui já foi feito um rebaixo e vai furar dali pra frente entendeu a máquina já vai pegar já vai baixar o eixo Z até chegar embaixo ali vai começar o furo a partir de onde que tem material não vai ficar no ar aqui furando ok o furo tá ali pro bar então é isso aí pessoal o rapaz pediu oi pra mim esqueci o nome dele aqui agora mas eu vou postar esse vídeo aqui vou marcar ele aí eu acredito que vai tirar dúvida de mais pessoas se eu não me engano já vi alguém tendo mais mais pessoas num grupo aqui tendo esse tipo de dúvida aí como fazer uma inclinação aqui no Aspire aí eu aproveitei em vez de mandar esse vídeo diretamente pro rapaz que tá com essa dúvida que me pediu eu vou colocar no Youtube quem mais tiver essa dúvida aí assiste e já tira sua dúvida também e aí pessoal curte meu vídeo aí compartilha ajuda a divulgar aí olha os comentários dos meus vídeos ou comentário na descrição dos meus vídeos aí que eu sempre posto o link de uma página algum produto que eu vendo mesmo que você não vai comprar mas dá uma olhadinha lá vê se interessa tá tudo que eu vendo é produto bom aí não tem problema não eu não vendo produto ruim pra poder ter problema com o cliente ok pessoal valeu aí é isso aí que eu queria mostrar